Oi gente, hoje tem 10 dias que os cachorrinhos, os filhotinhos de pinche zero, da minha cachorrinha riqueza nasceu e já abriu o olhinho, olha aí, 10 dias de nascimento, abriu o olhinho, essa é fêmea, é a pinche fêmea, ela é tão pequenininha, pequenininha, cabe na palma da mão, cabe na palma da mão, 10 dias de vida, olha essa princesinha, abriu os olhinhos, 10 dias de vida, dá seu dia 24 de agosto, é meu filho, abriu os olhinhos, pinche zero, a mamãe dela tava aqui atrás dela, olha lá, cadê a mamãe, abriu o olho, ai que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho, é fêmea, é ela, é ela, é ela, meu Deus, o olhinho, que linda, ela tava olhinho pra gente, ficou calminha, tá dormindo, tinha dormindo, tinha dormindo, tinha dormindo, tinha acabado de mamar agora, e ela é gordinha, tá dormindo, isso, tatear agora.